Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um gameplay aqui no canal, e dessa vez um jogo da DC galera, DC Worlds Collide, ou seja, colisão de mundos né galera, e olha que tema top pra se trazer um game da DC galera, oh meu Deus do céu, aí tá no multiverso, eita, não aguento não cara, mas o game tá muito top, só que não está disponível ainda na Google Play brasileira, beleza? Eu vou estar passando aqui o link embaixo, caso você queira baixar, pra já começar jogando, beleza? E, é claro, deixa o likezão aí, não esquece falar que é muito importante, pra ajudar o canal a crescer, se você não é inscrito, se inscreva no canal, e ativa todas as notificações, pra não perder nenhuma novidade, e vamo que vamo galera! Vamo testar esse game aqui, que eu não joguei ainda, vamo ver como é que tá, vamo que vamo! Começando aqui o Superman né, ou a tá... é, uma estátua do Superman segurando uma ráguia, que doideira! Caixa de Pandora né, quando a caixa foi aberta, abriu a porta da... Desastre, caraca... Ih! Terra 3, crime, sindicato do crime né? Eita caramba! Essa é tipo a Mulher Maravilha né? Esse é tipo o Flash Esse é a cópia do Batman né? Nossa mãe! Olha a lanterna verde! Ah, isso não tem como confundir né? Superman aí! Superman é violento demais! Nossa mãe! Que ele? Ah não, que ele? Oh, caraca! Olha isso! Ah, finalmente mano! Pensei que ia destruir o mundo todo, você não ia ficar aí de brincadeira! Finalmente chegou a Liga da Justiça! Olha o Batman! Top demais cara! Muito top! Ah, esse Superman é brabo hein cara! Ah galera hein! Ih, da John Constantine também cara! Eu acho que eu vi John Constantine Lee! Olha que isso! Que início top cara! Que início top! Vamos ver como é que é a jogabilidade do game! Se a jogabilidade vai corresponder aos gráficos! Ó, a princípio o gráfico tá muito bom! Ah, começou com a canária! Mulher gato! Aqui as cópias né? Vamos pular a historinha, vamos ver! Olha, esse aqui é o ataque dela! Deve ser o especial né? É, o especial! Eita! Ataca todo mundo! Flash! Começando a apanhar né? Ah, que especial! Vamos ver o especialzinho dela! Ela faz o que? Ah, ela rila cara! Então a canária é healer! Vamos ver pra Mulher Maravilha! Eita! Tá muito bonito! Nossa! Que especial bonito cara! Que especial bonito! Eles fugiram! Foi uma impressão minha! Acho que eles não morreram não! Fugiram! Vamos ver o Batman agora! Eu sou o Batman! Ah, eu vejo o Batman e não consigo não falar essa frase! Ai meu Deus do céu! Fugiu também ó! Acho que eles tão fugindo cara! Tá tipo na Grécia isso? Nossa! Olha o Superman malvado! Superman malvadão! Ah! Olha! Caraca! Como é que compete com um negócio desse? Tá bicho apelão! Agora se ferrou! Não! Ué! Eita! Ele respirou a Kriptonita! Aí deu ruim demais! Pô! O cara toma suquinho de Kriptonita toda manhã? Que doideira de Superman S! Aí ferrou demais, hein? É! Vamos ver como é que vai ser! Ataquezinho de leve do Flash! Olha! A Carla matou o Flash! Olha quem tá aqui rapaz! Que de Flash! Ih! Também relou aqui ele também! O ataque do Flash! Vamos ver! Tá gritando e correndo demais! É o soco de massa infinita! Eita! Muito legal cara! Muito legal! Ah! Até que tirou um danozinho legal né cara! Batman tirou pouco dano! Um legato também! Flash tirou um danozinho maior! E agora? Ué! Eita! Caramba! Matou todo mundo! Ah! Não valeu não! Não valeu! Cadê o Superman nosso? Caramba! Ah! Então os vós sobreviveram! Ah! Então os vós sobreviveram! O CYBORG está morto! Silas Stone! Desenvolveu o Quântum S.H.I.E.L.A.B. Para proteger ele de qualquer ataque! Aqui! Identificação! Taptic Identify! Ah tá! Bota tipo o dedo mesmo para poder passar galera! Tem que meter o dedão mesmo tá! Acho que não necessariamente no local onde é no celular essa parte de leitor digital não! Só para... Muitos dos dispositivos aqui poderiam facilmente laser a sua cabeça! Ah! Eu poderia ter usado essas em meus dias criminosos! É... É a mulher... Ué! Só sobrou a mulher gato e o... Batman? Ah! É... Ele reproduz o céu né?! Ele reproduz o céu né?! Tipo o laboratório do... É tipo o laboratório do... Do pai do CYBORGUE cara! Que ele falou aqui! Ah! Garoto bravo! Olha isso cara! Vamos lutar aqui né?! Vamos lutar aqui né?! Acho que não tem outra opção de voltar! Não! Tem que lutar por enquanto! Estamos aqui no laboratório né?! Ô! Não vai estragar meu laboratório não hein?! Vamos falar sobre as regras aqui né?! Essa barra aqui... As energias né?! Que você pode atacar! Especial do Batman né?! Nossa! Toma! É o robozinho né cara! Só o robozinho aí! Ah! Moleque gato aí com gatinho! Victorious follows victory! Eita cara! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! A caixa da mãe! Hum! Bonita bachelora! Uma caixa de homem de homem! Spin to device! Ah! Tem que usar dois dedos galera! Aqui ó! Ah não! Um dedo só! Mas tem que fazer direto! Você nunca se cansou desses... Tec-tões! Você? Agora sim hein! Suas coleções! Suas coleções! Eita! Pô! É só o Batman e a mulher gato? Pô! Pera aí! Cadê Supergirl? Cadê o resto da galera? Pô! Vamos ver aqui! Ah! Antes do ataque dá pra estudar sobre os caras né?! Trait trial! Força, intelecto, agilidade né?! Tem um tem uma vantagem contra o outro né?! A força! Perde pro intelecto! Ganha da agilidade! Mas agilidade ganha do intelecto! Ah! Eu posso modificar a posição também! E quem vai ficar em qual posição? Ah! Também quero um personagem apelão pô! Qual é? Ah! Não tinha visto o especial do mole gato ainda não! Nossa! Toma! Shoryuken! Lembrou aquele ataque do... Do... Campo! Do Street Fighter! Qual é? Isso aqui é o que? Recrutamento? Pô! Tem que recrutar pô! Tá difícil! Ganhamos um novo item! Mother Box! Galera! Tem história cara! Tem história! Não é só pancada não! A caixa mãe né?! Eita! Ficou grandão o negócio bá! Mother Box! Vamos clicar aqui! Aqui é que a gente recruta meu amigo! Aqui que os brabos vão vir! Pô! Pensei que os brabos iam vir né?! Mas tá lindo demais também! Temos aqui a Batgirl Barbara Gordon! Muito interessante ó! Rara! Personagem rara! Não vou pegar nenhum brabo agora! Ah! Tá meio que ela traz as pessoas pra ali! A caixa mãe né?! Pegamos a Batgirl! Vamos mandar um dronezinho agora! Trazer um iFood! Ai caramba! Vai! Vai buscar comida pra nós! Topzão aí ó! Dronezinho de leve! Vamos ver? Não funcionou não? Deu ruim, deu ruim! Não funcionou não! Vamos de foguetão, foguetão? É, o foguete não tá tão ruim, né? Olha que top man stage, né? Vamos clicar aqui Meio que a gente voa pro outro lado do Do planeta, né, cara? Bem que o planeta também é dividido meio esquisito aqui, né? Mas tudo bem Mas tá top demais Pousamos aqui E aí, estamos aonde, cara? O que que tem ali? Ah, tá, tem alguma coisa acesa ali, ó Espero que vai dar ruim Ah, só você, pô Manda mais, mas dá só pra você não, hein? Colocamos ela aqui e vamos lutar O ataque normal, o mesmo ataco, né? Tá automático aqui Botar aqui a Batgirl Braba, hein, cara? Braba demais, hein? O que aconteceu com o Batman? Olha que isso! Tem até uma roupinha aqui pra poder equipar, né? Já destruíram ele Localizamos o alvo Agora o drone funcionou Ah, já tá muito distante, né? Não ia funcionar Agora restaurou, né? Top demais Agora tem como voltar, né? New filter unlocked Deixa eu ver se tá liberado Pra gente poder verificar as coisas aqui Agora tá liberado, galera Agora tá liberado Settings Deixa eu ver a língua aqui, ó Inglês, né? Como eu falei, não tem ainda português Não é nem linguagem Não tem como ser em português, né? Porque não tá liberado Green arrow Filter unlocked Aqui, rapaz, o green arrow Arquivo Interessante A mulher gata aqui, o Batman aqui, né? Maneiro Ah, o bichinho vai trazendo A paradinha pra gente, tá vendo? Personagens que a gente tem Vou clicar no Batman aqui Auto-equipe, né? Que dá pra fazer o auto-equipe aqui Deixa eu ver Ah, tá aqui, tem o capacete As coisinhas pra equipar Rank up Temos aqui o skill E ressonância Deve ser que o caso tire ele novamente, né? Nessa parte aqui A Mother Box, galera Precisa de alguma coisa aí pra recrutar, né? Select um character E obtém 100% de chance Eu posso te olhar o Superman O Flash ou a Mulher Maravilha 100% de chance Ah, eu tenho que olhar as habilidades deles ainda Esse é 100%, galera Épico garantido Interessante E aqui, ó Caraca, temos Muitos tops aqui também, ó Lá em cima, né? O Asa Noturna Que tem o Robin também Esse aqui deve ser o Demon Demon, né? Demon, Demon, sei lá Esse aqui acho que é o filho do Batman mesmo, cara Galera, sei que tá Tá muito top o game É muito top mesmo Tem muita coisa pra Pra criar ainda Pra apresentar pra vocês aqui De conteúdo Se você gostou, se curtiu Deixa o likezão aí Não esquece Esse like é muito importante Pra ajudar o canal a crescer E Até o próximo vídeo, galera Valeu!